Música Agora oficial! A Operação Parnaíba começou! A cerimônia de abertura reuniu os rondonistas das 31 instituições de ensino participantes e diversas autoridades da região. O projeto de Rondon tem uma característica importante, que é de vir fazer isso para o Ministério mesmo, vir ensinar as pessoas algumas soluções simples, que às vezes não tem a ideia, mas que vocês deixam da ideia e vão conseguir resolver algum problema simples da comunidade. A gente fica muito contente, na verdade, de ter essa oportunidade de conviver com essa juventude voluntária que está abrindo mão do seu tempo para servir ao próximo. Cada ida de vocês vai transformar vocês em pessoas melhores, em pessoas mais conscientes e pessoas que um dia tiverem posição de decidir alguma coisa, decidirão de uma maneira mais correta, de uma maneira mais humanizada. Música